Nesta terça-feira acontece o evento Ação em Saúde Bucal Viva a Vida na Melhor Idade nas quatro unidades dos Centros de Convivência de Idosos, os CCIs em Cuiabá. A partir das nove da manhã, idosos inscritos nos CCIs poderão participar de palestras sobre a importância da saúde bucal e receber orientações sobre higiene oral e cuidados com próteses dentárias. Também será realizada uma triagem para que os idosos possam ser encaminhados posteriormente para as unidades de referência. Além disso, serão distribuídos kits de higiene bucal. Ao todo, 19 profissionais estarão envolvidos na ação. Cristiane Coelho com informações de Cuiabá para o Boletim 90 Segundos da TBO.